Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero ver você chegando em cima Presta atenção, que agora já tá liberada a sedução Todas as meninas, foco na concentração Indivinamente vem descendo até o chão, até o chão Presta atenção, sente o grave que vai começar a percussão Foco na batida, não esquece do caralho, não Indivinamente vem descendo até o chão, no chão Sensualiza, cai na pista, atrevida, vai bandida Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Quando mexe o bumbum, enlouquece com... Sensualiza, cai na pista, atrevida, vai bandida Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Quando mexe, eu quero ver dizer assim Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver você jogando sujo Vai, 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 vai Eu quero ver Eu quero ver